Vai, vamos lá. Primeiro meme. Encontre a diferença nas imagens e fale miseravelmente. Ah tá, ah tá. Beleza então. A gente já falou sobre o meu meme de ser uma maçã, um bananão, né? Já falamos sobre isso, né? Vamos deixar essa ideia meio de lado? Vamos, já passou, né? Já passou da época de falar sobre isso, né, chato? Temos que crescer, evoluir, pô... Né, tá ligado? É ano novo, vida nova. Pô, já passou essa fase aí de... Ah, Torajo barulho. Zoom indo pro quarto depois da live de Friday Night Funkin' do Morajo. Ah. Ô, na moral, e eu não contei isso pra vocês, mas... Essa é engraçada, mano. Na moral, o Morajo, velho, o Morajo, ele ficou bravo. Que ele não conseguia jogar o jogo direito. Aí, sabe o que ele fez? Aí ele pegou e ficou jogando fora de live. Ele ficou treinando, cara. Ele ficou treinando, cara. Ele tá um pouquinho melhor. Ele tá um pouquinho melhor. Mas ver ele treinando, cara, porque ele ficou bravo de não ter conseguido... Morajo sendo Morajo sendo Morajo, é, tudo bem. Tudo bem. Mas ver ele jogando fora de live, porque ele tava bravo de não ter conseguido passar, foi... Confesso que foi engraçado. Torajo não pode ficar sabendo disso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vem. Oi, gente. Eu sou o Morajo. E finalmente vou parar de maquiar canais. Vou agora apostar só no Subway Money e faturar muito dinheiro. Multipliquei dois mil reais só hoje. Faz o L agora. O Subway Money. O Subway Money, chate. O Subway Money está pagando. Eu estou fazendo 597 mil e... 794 bilhões de reais todo dia com o Subway Money. Baixe agora. Baixe agora. Cansei de hackear, caralho. Esse aí. Tá bom. Foi bom. Confesso que foi engraçado esse. Tem bem mais gente já no comecinho dessa live, hein, que normalmente. Por que será? Hã? Prefiro tudo que os doares. Ai, ai, né? Não dá, né, chate? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Maçãzinha verde é... Impossível, né? Impossível de bater. É impossível de bater o maçãzinha verde. Mas ficou engraçado. Preciso de contexto. Tem um borrão verde e tem um borrão azul. Isso por si só me dá medo. Eu nunca pensei que eu poderia ter medo de ver um borrão verde e um borrão azul e pensar... Hum... Hum... Deve ser algo, hein, né, né? Preciso de contexto. Ah, tá. Então. Contexto, né? Como dar contexto sobre isso? Tá vendo algo aqui, chate? Tá vendo algo aqui? Por acaso vocês veem algo? Hã? Tão vendo algo aqui? Hã? Só pra mim saber. Hã? Tem algo aqui, por acaso? Vocês tão vendo algo? Hã? Eu não vejo nada, hein? Hã? Hã? Eu não... Hã? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Acho que já deu, né, também nesse meme. Acho que é mais um meme que... Pô, 2024, né? Ano novo, vida nova. Já não... Não precisamos mais trazer esse tema. Né? Não mexam com ela. Desenho feito pela Rafa. Ai, meu Deus. Ah, eu vi esse desenho. Ai, esse desenho ficou amor, mano. Cara, a Rafa é muito boa, cara. Nossa, velho. Eu adoro o desenho da Rafa, cara. A Rafa é muito boa, mano. Tá vendo, chate? Ó, não. Eu vou até trazer aqui, ó. Pra quem não sabe, ó. Tá falando disso aqui. Tá falando disso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo ali? Meu Deus, meu olho até bugou. Tá vendo ali? Tá? Meu boneco. É meu boneco da Zumi. É meu boneco da Zumi. Tá? Tá bom? Tá bom? Não venham... Não venham querer. Não, 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 não. Não, não, não. Não venham... Não venham querer pegar de mim. Mas, enfim. Ficou... Ficou o amor, cara. A Rafa manda muito bem, mano. A Rafa é muito brava. Algo de errado não está certo. A. É igual. Eu diria que é igual. É igualzinho. Eu vi... Eu vi esses tempos um meme que dizia que... Se fosse permitido palavrão no mundo Torajo... O Morajo iria falar muito. Eu não posso dizer que é verdade. Mas... Foto tirada depois de gravar 200 shorts para o canal. Meu... Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem fez isso? Meu Deus. Eu vou ter pesadelo com isso, cara. Jesus Cristo. Alguém bota fogo nessa foto. Bota fogo. Bota fogo. Não. Para. Sai da minha frente, cara. O real... Meu Deus do céu. Já falei que estamos em outro universo alternativo. Desenho da Rubizinha. Que legal. Caraca. Tamara. Masami. Zuki. Lina. Que bonitinho. Mano. Ah, velho. Ah, mano. Ficou bonitinho, cara. Ah, mano. Ficou bonitinho. Não dá para dizer que não ficou bonitinho. Ajudem o morajo. Meu... Ah. Ah. Eu demorei para entender o pouco que estava acontecendo. Tá, entendi. É o desenho do morajo. Meu Deus. Você cortou ele. Muito criativo, mano. Canônico. Não, chato. Não fale isso. Não. O morajo agora não pode morrer. Ele tem que gravar shorts para mim, mano. Não fale isso, mano. Moleque tem que... Moleque tem que estar bem, mano. Moleque tem que estar bem, velho. Moleque tem que... Tem que estar vivo, mano. Como é que grava os shorts agora se... Eis que... Acho que eu não quero ler esse. Acho que eu vou passar para o próximo. Por que vocês estão rindo, hein? Seus bandos de palhaço. Eu não achei graça nenhuma. Não achei graça nenhuma. Eis que o Toraj tira uma foto sem filtro. Por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo. Qual é a graça? Não achei engraçado. Acabou os memes? Hoje, por algum motivo, só teve meme do morajo. Pois é, né? Pois é. Também pensei... Eu não ia falar isso, né? Né, Dark? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar...